Olá, neste tutorial vamos aprender a identificar os temas com maior chance de cobrança na sua prova. Imagine que você vai prestar um concurso para a área judiciária, a banca responsável pelo concurso é o SEBRASP e na sua prova irá cair a matéria português. E você deseja identificar dentro dessa disciplina quais os temas que historicamente são mais cobrados. Vamos ver como é que fica? Basta clicar em criar novo caderno de questões. Em seguida, selecionar a matéria português. E dentro da matéria português, os assuntos constantes do seu edital. No nosso exemplo, eu vou selecionar a matéria inteira. Depois eu vou filtrar por banca. No nosso caso, a banca seria o SEBRASP. SEBRASP, antigo CESP. Vamos filtrar ainda por área. No nosso exemplo, área judiciária. O site retorna para nós 4.066 questões. Se o nosso intuito fosse de fato resolver estas questões, valeria a pena restringir um pouco mais este universo. De repente, selecionando apenas questões recentes, ou mandando remover as anuladas, as desatualizadas, aquelas sem comentário de professor, e assim por diante. Mas o nosso intuito aqui não é resolver estas questões. O que a gente quer é analisar o histórico de cobrança. Então, eu vou deixar sim estas 4.066 questões, e vou mandar gerar o caderno. Aqui está o caderno com 4.066 questões. Em seguida, eu vou até a aba índice. Dentro desta aba, eu vou mandar organizar por relevância. Em seguida, eu vou mandar exibir a distribuição de questões por quantidade. Por fim, basta mandar expandir tudo, o índice inteiro. O site, então, me apresentará a listagem de assuntos, começando do mais relevante, no nosso caso, interpretação de textos, que responde por 28% das questões, indo em ordem decrescente, até chegar no tema menos cobrado, que é pronomes indefinidos, uma questão apenas, ou 0,02%, e questões mescladas sobre pronomes, também uma única questão, ou 0,02% do total. Dependendo do seu plano, você pode mandar exportar este resultado para uma planilha do Excel. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!